Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente cá estamos aqui com mais um react pra vocês E galera, esse vídeo aqui, ele foi... pediram pra eu fazer o react dele assim, eu reagi a ele porque faz um vídeo de 2015 mano E foi o dono do vídeo que pediu, então Tulião, vamos reagir aqui E pra reagir comigo galera, eu trouxe 3 pessoas maravilhosas, bonitas e cheirosas desse Brasil, tá certo? Mas antes de eu apresentar elas, faz o seguinte, galera, 15 mil gosteis nesse vídeo e eu venho com mais um react pra vocês Então 15 mil gosteis nesse vídeo, família, vamos lá, deixa que ele gostei e vamos lá O primeiro participante aqui pra reagir comigo, Big Jack Fala aí pessoal, tranquilo? Tá aparecendo aqui no cantinho a carinha dele, bonitinha E jovem Olá galera, tudo como é que vocês estão? Olá galerinho Vai aparecer também E temos aqui, Lips E aí pessoal, quem fala é o Lips e agora minha cara tá aparecendo na tela e um beijo O Lips O Lips é bonito demais galera E galera, o react de hoje Jack, jovem e Lips É tente não rir com o Gazelio A primeira vez que eu, Malena e Tulio Vemos O que que era o Gazelio assim Eu sabia que era aquele negócio que enchia a bexiga Mas, não sei o evento do Paranauê Sabia o Paranauê de verdade Não, só, só Mano, vocês vão ver o que acontece nesse vídeo Um, dois, três e já Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Meu Deus O aparelho A brisa A brisa Eu vou gravar isso aqui com Viva Malena e o Spot Vamos fazer assim galera Tá começando pela Malena Galera A brisa Ai meu Deus Cara, ele ficou igualzinho Eu sou criança mano Me cortaram mano Ninguém nem ligou Eu tô chorando Chora Zezé Seu reaction tem de novo de novo Ai amor Mas galera, então nós vamos começar aqui Malena, você vai ser uma coisa Agora vai começar Tá aqui em cima Vamos lá Deixa o balão Deixa o balão Para o Malena Meu nome é da Neste Meu trabalho tá 5x7 Eu falo aqui de Neste Você tá rindo Ao redor do mundo As minas gatas De puxão Com os bóis Eu quero ver E essa fava ruim Não, isso é afim Não conta pra sua mãe Olha essa risada Da autêntica Caraca, ficou loucaça A brisa do gás dele Celo cachoeira Dona de bebê Ele riu ali mano Ah, dá uma risadinha Perdeu Galera, ele tá rindo Eu tenho que demonstrar a pensão de risos Olha, ele tá rindo Ele tá rindo velho Agora foi Deixa tontos daí galera Não faça isso em casa Caraca 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 Que medo disso Que medo disso Que louco tio Bah, que babá Que sua que eu vou Nossa Que babado Que babado Que babado Ele buga. Eu bato. Papapá e desbuga! Papapá e desbuga! Eu fazia isso no action, galera, porque meu action bugava. Não buga mais agora? Não. É o quê? Dos dois! Mentira que ela tava cantando essa música! Ai, ai, ai! Sei lá se ela tava cantando isso daí, mano. Ai, ai. Caraca, ela criou uma versão nova. A cara da Autentic. Vai, chamele! Mano, se não colocasse essa música, eu não ia saber. Quer dizer que você tá virando mocinho que tá querendo uma bela? Uma barbinha aqui com você. Hã? Tá tocando o meu telefone. É que... O telefone. Tá fazendo efeito agora. Não fica difícil. Tá fazendo efeito. Tô tão... Eu tô ali! Sabe qual é o pior? Eu nunca tinha assistido esse vídeo, mano. Tô tonto. Saudade de fofoca. Melhor pessoa. Ok, meu balão acabou. Então, eu tô com... É melhor a cara dos dois. Ah, tá. Três pontos, tá. Três pontos. Dois, dois, três. As garotas de hoje em dia, elas são... Não. Eu? Ah, ele deu precisadinho, mano. Ele sempre riu, mano. Não, eu tô comendo o mesmo tempo. Beleza do valor. Ai, pô, a conta ganhando, hein. Pera aí. Quatro a dois a três. Ai, ai. Quatro a dois. My anaconda don't. My anaconda don't. Tá aí. Muda muito, mano. Galera, é que eu não vejo graça nessas músicas. Por isso que eu dou risada. Ali. Let it go, let it go. Vem cá. Ô, eu preciso do outro. Ah, não. Ah, não. O papai chegou. O papai chegou. Ele tá rindo já, velho? Um, 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 um. Já perdeu, já. Vai, velho. Três, 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 três. Tá bom. Vai, co... Que isso? Não, cara. Vai. Que que esse minuto tinha, mano? Que loucura, mano. Fala, meu nome bonito. Aqui é a Valena. Eu tenho que tentar desmastar. Não? Tá. Não. E a risadinha de canto de boca lá, 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 lá. É, eu ganhei. Tô ganhando, tô ganhando. O teste tava frenético. Agora... Ele tá mais feliz. Ele tá em outro clima nesse vídeo. Mano, o minuto tá felizão, velho. No vídeo, 14. Carreira de espuna. Não, né? Tia Maria no lado de testemunha. Jantamos em... Oito a oito. Assim. Oito a oito a oito. Coz da... Tum, tum. Olha essa... Essa entra aí. Não é incrível. Tum, tum. Como é, povo bonito? Aqui é a Valena 2x2. Aqui é o nosso canal. Mais um replay. Riu. Ele já riu. Ele não consegue segurar, não. Ele é sempre o primeiro. Aqui, ó. Aqui, ó. Já tenho mais. Vai. Olha o ângulo. Ai, amor. Ai, 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 ai. Já riu. Não, eu sou Bobo Alegre, velho. É o primeiro álbum, velho. É o primeiro álbum. É o mais fácil. Tem de quem disse. Não dá, eu sou Bobo Alegre. Ah, o esposa tá ganhando. Então, vou ver. Meu adoro. Esse patinho não dá. Treme seu. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Para que eu sou demais. Ah, eu sou de música. Ah, eu sou de música. Caraca. Um patinho. Ah, eu sou o patinho. Ah, eu não tinha. É o patinho. Do nada, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. É igual a você. Ah, eu sou. Nossa. Junto com a Malena e com o Spock. Tchau, Autentic. Caraca. Se vocês quiserem mais vídeos assim, não se esqueçam de deixar um gostei. A Malena é bugada ali, mano. Bugou, bugou. Olha isso aqui, galera. A gente comprou muito gás mesmo, velho. Nossa. Ostentação. Nossa. Tamo junto, galera. Passem no canal do Spock. Spock tá quase chegando a um milhão. Um milhão. Mano, tava... O Spock tava chegando em um milhão, mano. Tá chegando no milhão. Se você riu com esse vídeo, apoia. Tamo junto. E tchau. Tchau. Falou. Mano, mano. E olha isso. A gente terminou de fazer o react do canal... Do vídeo do canal dele. E ele mandou aqui, ó. Pock, tô indo. Vamos gravar. Então, galera. Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. Mano, eu ri... Sério, esse eu ri de verdade, mano. Esse eu ri... Sabe o que é mais engraçado? É que o Spock ainda tá usando o Gazelle. Olha a voz dele. Você tá me usando, né? Eu tenho certeza que ele tá me usando, velho. Sabe qual que foi a merda, mano? Ele que tá editando, velho. Minha voz... Não, eu não vou falar que minha voz tá fina porque ele não vai deixar minha voz fina. Se eu falar que minha voz tá grossa, ele vai deixar minha voz fina. E se eu falar que ela tá fina, ele... Não. Por favor, faz isso agora que ele tá explicando. Não. Para, Jack. Nossa. Eu não... Para. Tô brincando, tô brincando. O negócio é o seguinte. O canal do Jack, do Lips e do Jovem são canais que, mano, tão crescendo e são canais que eu super apoio aqui no canal, tá certo? Então, os três vai estar em destaque aqui na descrição. Vai lá, se inscreve no canal dos três e comenta no último vídeo. Eu vim pelo Mano Pó. Demorou? Então tamo junto, família. Fiquem com Deus. Um forte abraço do Mano Pó. Vai, família! Falou! Falou! Deixa que ele gostei, moleque! Tchau, tchau! Tchau, tchau!